Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Radzy Castro com mais um vídeo, estamos de volta aqui com mais um vídeo aqui dos nossos grupos de vídeos aqui de Red Dead Redemption 2. Eu fiz um vídeo anteriorinho hoje mesmo, é milagre, estou fazendo dois vídeos em um dia só, de como você pegar 11 itens raros que tem no game, inclusive algumas máscaras bem da hora. Se você não assistiu ainda, está no card aqui acima. Mas hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante para a humanidade que se chama Money, Dinheiro, Grana, Mufunfa. Sim, eu descobri alguns métodos interessantes de a gente conseguir dinheiro. Vou ensinar para vocês os métodos legais, entre aspas, legais porque são métodos que estão ali no jogo para você fazer. E depois eu vou ensinar para vocês como fazer uma espécie de bug, um glitch de como conseguir dinheiro infinito. Dá para conseguir dinheiro infinito, dá para conseguir mais de 50 mil dólares, sei lá, quanto você quiser. No jogo você não vai gastar tudo isso, mas mais ou menos, eu acho que 30 mil dólares dá para você jogar e zerar o jogo sem precisar de mais dinheiro nenhum. Então eu vou mostrar primeiro para vocês os métodos mais simples de conseguir dinheiro de uma forma não ilegal. E depois eu vou falar aqui do método melhor, que é você conseguir dinheiro infinito. Então vamos lá para o vídeo, a gente ainda começa o vídeo, só deixa o seu like aqui embaixo. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal rapidinho para acompanhar o meu conteúdo. E vambora! Bem, existem vários métodos de você conseguir dinheiro no game, existem os métodos um pouco mais honestos. Existem os métodos ali, a la GTA mesmo, que é você fazer uma bagunça, mas em compensação, em contrapartida, você vai ficar com recompensas sobre a sua cabeça. Isso não significa que você não vai poder entrar nas cidades, né? Você ainda vai poder entrar, mas podem ter ali caçadores de recompensa querendo pegar e destruir você, acabar com o seu brioco. Mas um dos métodos aí ilegais dentro do jogo é você assaltar as pessoas ou as lojas. Basta você apontarmos para as pessoas que vai aparecer a opção de você poder assaltá-las, assim elas vão te dar algum tipo de dinheiro. Os cidadãos normal não dão muito dinheiro para você, é muito pouca coisa, mas as lojas, os lojistas, eles sim dão algum dinheirinho interessante quando você assalta as lojas. Você não pode ficar fazendo isso direto, então tem horas que a cidade fica fechada para você, você não consegue entrar em nada. E as pessoas ficam em alerta que é para você não ficar assaltando a cidade direto. Mas você pode ir de loja em loja e assaltar, vira e mexe uma pessoa ou outra, que você descola uma graninha. Não é uma grana muito alta, mas ainda é um dinheirinho. Outro tipo de coisa que você pode fazer é ajudar pessoas no meio do caminho. Algumas pessoas ali que vão parar para poder pedir a sua ajuda, você ajudando elas, levando elas até algum local, matando alguns bandidos. Elas vão te dar recompensas aí, algum tipo de dinheiro, algum item valioso que você pode vender nas lojas depois e vale até a pena. Outro método bem legal aí de você conseguir alguns dólares, você consegue dependendo aí uns 30, 40 dólares, que é bem legal. Que é você fazer os cartazes de recompensa. Existem nas cidades ali uns ícones que mostram cartazes de recompensa, que você tem que ir lá na delegacia com o xerife pegar esses cartazes. O legal é que além de você ter que pegar, caçar alguém que está sob recompensa, é que tem meio que uma subquest, umas historinhas por trás de todo o envolvimento, caçar recompensa, que eu acho muito legal, cara. Então, além de você se divertir caçando as recompensas, além de você ganhar dinheiro pegando e capturando algumas pessoas vivas, inclusive, você ainda tem uma história interessante para poder curtir no game, o que é da hora. Outro tipo também de coisa que tem são roubos em casas. Algumas casas podem ser roubadas, você consegue informações com algumas pessoas ou simplesmente alguns NPCs da sua base vão te chamar para roubar algumas casas e aparece com o íconezinho de uma casa com um cifrão. E assim você roubando essas casas, você também consegue um dinheirinho até que interessante também, em alguns casos valem a pena. Esse daí são todos os métodos dentro do jogo, bem normal e permitido de fazer. Também acontece às vezes de ter assaltos em trem, assaltos em trem dão uma grana muito boa, mas não é sempre que você vai conseguir assaltar um trem, você tem que planejar direitinho, você tem que ter essa missão do trem. E aí sim você também consegue geralmente uns cento e pouco, duzentos dólares, que é uma grana bem interessante por sinal. E o último método aí que eu acho que é um dos mais simples de se fazer, mas também é um dos que dá um lucro até que interessante. Que é você simplesmente saquear as pessoas que você matou. Sim, muito simples né? Pois é, então, algumas pessoas, alguns inimigos, é muito interessante você saquear eles. Alguns dão mais ou menos de 1 a 3 dólares por inimigo e você mata muito inimigo nesse jogo. Mas fora isso, alguns cara, ainda dropam coisas úteis, como remédios que você vai usar direto. Você não precisa ficar indo na loja comprar esses remédios, o que já economiza uma boa grana. E também eles dropam alguns artigos especiais, como por exemplo, relógios de bolso. E esses relógios de bolso valem uma grana boa. Alguns valem 8, 10, 12 dólares. E você vendendo alguns aí, você já garante uma grana também interessante. Pra você vender esses relógios, você vai ter que ir até o vendedor ilegal, lá em Rhodes, que fica lá no canto inferior direito do mapa. Então eu recomendo você lutear sempre os inimigos, sempre que você puder. Acumulando aí, e quando passar por perto ali, você vende. Além do dinheiro que você já ganha, que é bem interessante. Beleza, falamos aqui então dos métodos mais simples, né? De conseguir dinheiro. Agora vamos falar do nosso grande bug, que você consegue muita grana. É 15 mil dólares por vez que você faz isso. E você leva mais ou menos, acho que 10 minutos pra poder fazer esse glitch aí. 10, 15 minutos. Isso só por causa do tempo que você fica andando a cavalo de um lado pro outro pra poder vender o ouro que você consegue. O glitch em questão segue em você multiplicar esse ouro. Você faz uma espécie de bug que esse ouro fica meio que infinito. Você pode pegar muito ouro, cara, muito. Então o que a gente vai fazer pra conseguir realizar essa espécie de bug, glitch maluquíssimo aí? A primeira coisa que eu recomendo vocês fazerem, antes de mais nada, é em configurações e depois em geral e desabilitar o save automático, tá? Porque a gente vai usar o sistema de save aqui pra poder realizar esse bug e o save automático pode atrapalhar. Então, desative, não esqueça de ativar depois caso você queira. E assim, você vai para este ponto aí do mapa cruzando o rio, que é uma chamada Limpany. É uma cidade que foi abandonada aí, que tá em chamas, não tem ninguém, não tem nada. O interessante aqui dessa cidade vai ser a cabine do xerife. Você entrando ali, você vai encontrar a cabine do xerife e ali embaixo da mesa do xerife, abrindo ali aquela caixinha, ela vai ter uma barra de ouro. Mas não pegue essa barra ainda, calma. Você primeiro vai entrar no menu ali, história, e salvar o seu game antes de fazer o bug, porque se precisar voltar, der algum problema, não funcionar, você volta o seu save, tá bom? Então, depois de ter salvo, você volta ali, fica de frente pro ouro e clica no quadrado pra ele pegar. Clica e segura o quadrado que ele vai abaixar pra pegar. No momento que ele começar a baixar pra pegar, você já aperta o pause. Apertando o pause, vai entrar no menu e você vai lá em história, salvar jogo e salva. Cria um novo save, não salva por cima daquele que você fez antes do bug, tá? Então salva ali. E depois de salvar, você volta, vai encarregar ainda, não sai do menu, tá? Deixa o seu personagem baixado ali no start. Vai lá e manda carregar o game. O jogo vai carregar novamente, você vai ser spawnado por padrão ali, um pouco longe da área. Basta você pegar o cavalo e voltar pra lá. E quando você olhar, o ouro vai tá lá, o papelzinho que fica do lado dele vai ter sumido, mas o ouro vai tá lá ainda. E se deu certo esse glitch, você apertando o quadrado, você vai pegar o ouro, mas o ouro vai continuar lá. Você apertando o quadrado de novo, ele vai continuar lá. Então você vai poder pegar ouro até o seu inventário máximo aguentar, que são 30 barras de ouro. Ok, beleza. Pegamos as 30 barras de ouro. Ainda tem ouro ali na malinha, mas você não vai poder pegar esse ouro porque você não tem espaço simplesmente. Então o que você vai fazer agora é viajar para Rods, aquele mesmo lugar ali que eu falei da loja clandestina, em que você pode vender essas barras de ouro. Então você vai pra lá. E essa é a parte demorada, né? Porque ou você pode ir pra uma estação, tentar pegar o trem pra ir pra lá, mas ainda assim o load leva um tempinho, ou você pode ir a cavalo. E aí é que demora um pouquinho. Então deixa o cavalo lá andando sozinho no modo cinema, vai tomar um café, vai ler um livro, vai acessar o Facebook, vai ver os vídeos aqui do canal, que quando você voltar o seu cavalo vai estar lá na cidade. Então lá você vai vender essas 30 barras de ouro. Vendendo essas 30 barras de ouro você vai ganhar 15 mil doletas. Isso já é o suficiente pra você sobreviver, eu acho que grande parte do jogo. A não ser que você faça muita merda e fique toda hora pagando recompensa, esse dinheiro vai ser útil pra você comprar basicamente tudo. Mas se você é ganancioso como eu e quer fazer mais um pouquinho, a gente pode repetir isso. Basta você voltar novamente para aquele mesmo lugar e repetir o progresso que eu falei aqui. Chega lá, salva antes, o ouro vai estar na caixinha ainda, não pega aquele ouro, tá? Salva antes e faz o mesmo procedimento. Aperta quadrado quando ele baixar, aperta o pause, salva, download e o bug vai se repetir. Você pode pegar mais 30 barras de ouro. E assim você faz dinheiro infinito o quanto você quiser. Aí vai da sua paciência de ir e voltar os caminhos. 30 mil dólares eu acho que é o suficiente pra você brincar o jogo inteiro. Claro, esse glitch aqui, só avisando a vocês, ele pode parar de funcionar, porque isso aqui não é oficial do jogo, então a Rockstar pode lançar um patch corrigindo. Isso vai estragar seu jogo? Você vai tomar ban? Não porque isso aqui tá offline, ainda não tem o modo online, isso não impacta outro jogador, isso vai impactar a sua gameplay. Se você acha que vai ficar sem graça a sua gameplay, você vai ficar com muito dinheiro, vai perder a graça, é só você não fazer esse bug, ou fazer uma vez ou outra ali, pegar, sei lá, 15 barras de ouro, pra poder pagar às vezes uma recompensa que tá muito cara. Aí fica a seu gosto, é a sua questão. Mas, né, é interessante esse bug aí, e se você tá com o jogo aí, aproveita pra fazer logo. Se você pegar uma mídia física do jogo, eu acredito que se você não instalar nenhum patch nele, não sei se dá, talvez vai funcionar isso aqui daqui pra frente. Mas por enquanto tá funcionando, o Rockstar não proibiu esse glitch aí, e eu acho que é o melhor método de ganhar dinheiro no jogo até agora. Então, esse aí o vídeo, qualquer coisa que vocês tenham a acrescentar, deixa nos comentários aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal se não é inscrito, é nóis, até o próximo vídeo, eu fico por aqui, grande abraço a todos, fui!